Bito! 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 Davi, calma! Eu tô assistindo televisão, cara! Agora sim! Está ficando interessante! Ficaru! 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 Ai, Davi, o que foi? Fala o que é, cara! Eu tô vendo televisão! Ah! Minha janela! Ah! Cadê você? Aparece logo, gente! Eu tô aqui! Para de destruir tudo! Fala logo o que é! Eu espero que seja algo importante, hein? É algo super importante, claro! Ah, super importante, então o que que é? É mais importante do que vai acontecer aqui? Ah, cara, é mais importante que uma TV, ah, melhor você já levar essa TV, pera, espera aqui Ah, calma, é que eu tava vendo que ia chegar outro tsunami, ah, tá bom, pode ficar com a TV, vai Ah, não, eu tenho que fazer uma coisa, ah, eu não posso ficar naquela coisa lá Ah, por que você tá pegando tudo, olha? Ah, só pra, o policial não sabe disso Ah, como assim? Ah, tá maluco, o que que você pensa que tá fazendo? Como assim, policial, o que que tá acontecendo? Ah, espera aí que eu já vou falar Ah, você tá destruindo minha casa inteira, eu vou acabar com você, Davi Calma, calma, pronto Ah, o que você pensa que tá fazendo? Então, Beto, quero te contar um negócio Ah, fala logo que é, até agora eu não tô entendendo nada Primeiro você chega me atrapalhando, depois destrói tudo Fala logo o que tá acontecendo, eu tô ficando maluco, olha Ah, então É que, cara, é uma, é, é, é uma notícia triste Uma notícia triste? Deixa eu imaginar, você perdeu sua casa e quer agora todos os meus itens Não, a gente vai ser preso Ah, o que? A gente vai ser preso? Sim, cara Ah, não, calma, você tá confundindo, só se você for preso, porque eu não vou ser Não, cara, o policial disse, ah, deixa eu ver aqui, é, policial, é verdade? Ah, 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 é verdade E você e o Beto vai ser preso nessa prisão Ah, o, o quê? É verdade mesmo? Eu não acredito, mas eu não fiz nada, eu nem fiz crime, não fiz nada Ah, e o que tá acontecendo? Fora de falar mentira, esses são seus crimes Ah, Beto, você ouviu o que ele falou? Calma, o que tá acontecendo? Calma, calma, calma Pessoal, pessoal, o que será que tá acontecendo? Tem um policial achando que eu cometi crimes, sendo que eu não fiz nada A única coisa que eu fiz foi ficar assistindo televisão e mexendo no computador Mas isso não é crime Ah, eu não acredito, eu tô numa enrascada e o Davi também está nessa Só que eu não sei o que o Davi fez, eu vou perguntar pra ele Davi! O que, cara? E o que você fez pra ser preso? E o que eu fiz também? Eu não fiz nada O que? O do logo, fora de enrolação Ai, ai, não, 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 Davi, ele tá mandando a gente ir pra prisão e parar de enrolação Ah, Beto, melhor ir logo, senão a gente vai ser preso na marra É, é mesmo, ai, eu não fiz nada, policial, por que eu vou ter que ser preso? É, você está fazendo-se de bobo Ai, 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 não, não, Davi, e o que você fez, Davi, pra ser preso? Eu não fiz nada, cara, eu não sei Ai, olha, é melhor a gente ir pra prisão Nada louco, fora de conversa, vou pra prisão Ah, já estamos indo, seu policial, calma, calma Eu não acredito, o que será que está acontecendo? Parece que tem algo muito estranho acontecendo aqui Só que eu já vou entrar aqui, calma, hein, seu policial Ah, não é aqui que entra, Beto? Ah, é aqui sim, aqui está a entrada, olha Sim, agora entrem na prisão Ah, se vocês escaparem, vocês vão sofrer a consequência Ah, calma aí, seu policial, a gente já está entrando Vai, Davi, vai, Davi, onde será que vai ficar nossa cela? Ah, ah, não, essa cela não, eu não fiz nada Ah, fiquem aí, povo Se vocês escaparem, vocês vão ver Adeus, eu vou fechar a cela, tchau Ah, não, 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 ah, pelo menos tem luz Davi, ele trancou a cela? Ah, eu acho que ele trancou Ah, vou acender a luz aqui, essa lâmpada Ah, Davi, olha, eu vou descontar toda a minha raiva em você Porque eu não fiz nada, eu tenho certeza que você fez alguma coisa E falou que eu estava junto Ah, eu não sei, Beto, eu não sei, cara Silêncio Se vocês continuarem falando, vocês vão ficar mais de um ano nessa prisão Ah, não, o que a gente vai fazer? Eu só queria ficar na minha casa Agora eu vou ter que ficar preso junto com você E sem ter motivo ainda Ah, Beto, eu tive uma ideia Ah, que ideia que é Que tal a gente tentar explicar para o policial que a gente não fez nada Não, eu vou tentar escapar O que? Tá maluco? Ah, Davi, vai dar errado, isso não pode, cara, escapar da prisão Mesmo a gente não tendo feito nada, não podemos tentar fugir da prisão Ah, o que vocês estavam falando aí? Ah, nada, seu policial É o meu amigo Davi, tá ficando maluco Ai, Davi, olha o que você tá pensando Ah, Beto, então, sabe qual o plano? Ah, qual que é seu plano, mas não faz ele, hein? Ah, você quer ficar um ano aqui na prisão? Então, vamos pedir a chave para o policial Eu vou falar que a chave... Ah, você escuta, tá? Eu vou falar para ele Ô, policial, ô senhor policial O que foi? Ah, então é que você pode me dar a chave É porque lá tem vários negócios legais Não, nem senhor Eu sei que você tá tentando escapar Não, 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 é que eu queria ver... Ah, nada, 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 tchau, tchau, tchau Ai, Davi, olha só o seu plano, você é maluco Ah, isso não funciona, a gente não deve tentar escapar da prisão Ah, e agora? Ah, o que a gente pode fazer? Ah, ah, eu não sei, eu não sei, eu não sei A única forma, eu acho que tem como a gente sair da prisão, né? A única forma de sair é pela janela, só que ela tá cheia de grades E eu não fugiria da prisão Ah, eu vou conseguir quebrar isso aqui, aham Não, você vai quebrar a sua mão, não, a grade, você é maluco Ah, ah, ele viu Ah, o senhor Davi, você vai ser preso por um ano, você e o Beto Gamer Não, eu não fiz nada, policial, não acredita nele Agora, que falou mais uma vez, vai ser dois anos Ah, 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 não, não, o que tá acontecendo? Esse é o pior dia da minha vida, tá dando tudo errado Agora, três anos, fiquem quietos, vão ficar presos três anos só por causa de falarem Ai, tá bom, seu policial, desculpa Mas, Davi, Davi, olha só o que eu encontrei, isso aqui tava aqui antes Ah, eu não sei, eu acho que agora a gente vai poder escapar dessa prisão finalmente Ah, espera aí, espera um pouco Ah, ô senhor policial Eu vou falar pra ele uma coisinha, é só você escutar Ô senhor policial, então, é que eu tô com muita fome, você pode me levar aqui pro pátio, sei lá, aqui tem um recreio, sei lá Ah, tá bom, eu vou levar você para comer Ah, nada de grossinhas, entendeu? Ah, tudo bem, policial, eu tô indo, eu tô indo Ah, ah, é aqui que a gente vai comer? Ah, calma, eu também posso ir, policial Ah, com licença, é, tá bom Ah, anda logo, com nossos biscoitos e para de encher o meu saco Ah, eu vou pegar alguns biscoitos que eu tô com fome Ah, Beto, toma cuidado Tá, beleza, eu vou pegar alguns biscoitos também Tá, olha seu policial, então agora eu posso falar com você melhor Então foi tudo mal entendido, eu não fiz crime nenhum E eu tô voltando pra casa porque isso foi tudo mal entendido Vai ficar preso mais, mais por quatro anos É, usa os crimes, para de falar bobagem Ah, não, é mentira, tá bom, é tudo bobagem mesmo Eu acho que isso eu vou piorar tudo se eu continuar falando que é mentira Ah, Beto, ah, único jeito, como ele não tá olhando pra cá, isso eu fiz ele não ficar olhando Então eu vou cavar aqui Ah, tem certeza, Davi, isso não é uma boa ideia, a gente vai estar fugindo da prisão Isso é pior até que cometer um crime Primeiro a gente faz o crime, daí é preso, e ainda você quer fugir Ah, não, 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 isso não pode Silêncio, vou ficar preso por mais cinco anos Ah, e agora já era, eu vou ficar praticamente a minha vida inteira logo, logo, se eu continuar falando Ah, tá, agora, Beto, você vem comigo, tá? Ah, é, você não vai gostar, mas você tem que vir comigo Eu acho que você vai gostar sim, é porque a gente não vai ficar preso aqui por um ano Ai, Davi, olha, primeiro que isso é impossível, eu tento quebrar pra você O quê? Davi, você consegue? Sim, cara, isso daqui é uma prisão, isso aqui é tubulação, ele não tinha topado antes, agora você vem comigo Ah, eu nem sabia aqui, ele tá distraído, olha, ele tá distraído, eu acho, ele nem percebeu o que você tá fazendo Ah, cara, fica aí, fica aí Ah, deixa eu cavar, deixa eu cavar Davi, onde você pensa que você tá indo? Assim a gente vai escapar da prisão e vai dar tudo errado, não, a gente não pode Ah, sai daqui, Beto, eu dei uns blocos pra você, eu sei que você é um medrozinho, mas eu sei que você também vai querer vir junto comigo Ah, olha, Davi, eu tive uma ideia O quê? Você não vai querer escapar da prisão? Você tem que tomar a sua decisão Não, Davi, eu não vou escapar da prisão, eu vou ficar aqui mesmo, mesmo estando tudo errado, eu vou continuar aqui Porque já que a gente foi mandado a ficar aqui, a gente vai ter que ficar aqui Ah, então você tomou essa decisão, ainda bem, sabe por quê? É, porque, o que vai acontecer? Ele vai vir buscar a gente? Não, era só uma brincadeira, ele não prendeu a gente nada, isso aí é um policial Mas ele não prendeu a gente, eu combinei pra ele que se a gente testasse você, pra ver se você era mal ou do bem Se você ia escapar da prisão, eu não ia escapar, então essa prisão já tava aberta, ela não tava fechada Ah, o quê? Isso foi tudo um teste só pra me enganar? Ah, eu sou policial muito engraçado Ah, não, eu fui enganado, eu tava acreditando de verdade, Davi Ah, eu não acredito, eu achei que você realmente ia tentar fugir da prisão, só que você ia sozinho Ah, e agora eu vou comer um pão e hambúrguer sozinho, olha aqui nesse prato Ah, eu acho que ele vai ficar um pouco nervoso com você se você fazer isso, é do policial Ah, não, 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 ele não vai ficar nada nervosinho comigo Ah, e olha, tá bom, eu é, vou pra minha casa porque eu não aguento mais ficar aqui Ah, pera, Davi? O que foi, Beto? Você ficou com tudo da minha casa, devolve agora Ah, não, 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 eu já deixei tudo pronto, eu aproveitei isso e agora eu não vou devolver todas as coisas Agora, deixa eu trancar tudo, ah, não, 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 trancado, trancado, tá tudo fechado, agora sim Não, devolve minhas coisas, Davi! Agora você tá fechado e agora praticamente você está preso É, mas você vai ver, eu vou sair daqui porque eu vou pedir ajuda pro policial e vou acabar com você e pegar minhas coisas de volta Eu duvido! E aí